Criptomoedas promissoras 2025, esse é um tema bem interessante, estamos discutindo aqui em vários amigos né, já fazendo nossos aportes como já falei para vocês em vídeos anteriores, claro que o canal Ações e Moedas é como mercado financeiro, já começamos aí a ter expectativas referente a vários gatilhos para quem gosta também, claro, de estar operando notícias, ou seja, tivemos o Halven do Bitcoin, depois tivemos eleições americanas, então se você assiste o canal Ações e Moedas é inscrito, você teve esse vídeo disponível para você, ou seja, tivemos aqui informações recentes de vários e vários ativos, como estou rolando aqui a barrinha para vocês aqui, vídeo de 3 dias atrás referente a esses RP que estávamos posicionados, então falamos a respeito de vários ativos, criptomoedas que estão aí em nossa carteira, nosso portfólio, ou seja, o mercado financeiro é inscrito, bem interessante para que você possa sair estudando das melhores maneiras, disponibilizar, como falo a vocês, o seu investimento né, então no caso, vídeo também de 13 dias voltado ao Bitcoin, falei a respeito para vocês né, 95, 120, ou seja, vídeo também que já tínhamos comentado já há um bom tempo atrás, e claro, os amigos que estavam aí estudando com a gente, hoje já estão aí também colocando dinheiro no bolso, claro amigos, falei para vocês aqui de Troy também, tivemos uma valorização bem interessante do ativo aqui, buscando 50% no dia, depois mais 15% no outro, Bitcoin também ó, um mês atrás também falando para vocês a respeito, então está tudo aqui, a nossa cronologia, ou seja, estamos passando para vocês, passo a passo que estamos estudando, vendo, tomando risco no mercado financeiro, claro, não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo, mas queremos passar para você todo o conteúdo, toda a informação para que você possa também estar estudando, embasando cada vez mais as suas teses né, respeito de seus estudos e investimentos, então aqui, ponto interessante para a gente começar esse vídeo, que vamos aqui focar nas criptomoedas promissoras, observaremos aqui, XRP, Bitcoin, claro, não tem como deixar de lado, a ZRO também, é uma criptomoeda que está em nossa carteira, estamos de olho, junto a movimentação, a expectativa, junto ali, a parte das informações vindas desse projeto né, para que a gente possa estar passando para vocês, primeiro ponto interessante então, já para começarmos, Fear and Greed, mostra para nós, a ganância, nada de muito extremo, como observávamos aí, nos vídeos anteriores, estávamos aí em 90 e 82, já tivemos em 92, junto ali a parte do Halvin né, mas agora, você observa um certo movimento aí do mercado, em compasso aí, de novas, espera de novas informações né, o que seja, para nós, gatilhos próximos né, que estamos aí, de olho né, dia, mais potencial seria para nós, observarmos dia 20 de janeiro, dia 12 de janeiro, se não me engano, 20 de janeiro isso, referente à eleição americana, ou seja, a posse de Donald Trump, que foi eleito o presidente americano, então, a posse dia 20 de janeiro, é um ponto, bem interessante, para que a gente possa ver o mercado né, dias antes, dias depois também, na euforia né, como tivemos também euforia, quando isso é o resultado ali, da eleição americana, então, Bitcoin, para que a gente possa começar o vídeo hoje, já mostra-se para nós também, com a dominância, claro, observamos aí, a temporada da Out Season, tão esperada né, já mostra-se, com uma volatilidade, bem interessante, como já vou aqui, ó, salentando, uma das criptomoedas que está em nossa carteira, é a XRP, estava abandonada, esquecida, tendo a pressão ali, da parte da justiça americana né, então, agora, mostrou-se, nos últimos sete dias, valorização de 84,10%, então, já encaramos aqui, como outras criptomoedas, também, já estão performando bem, a, essa temporada da Out Season, começando, como também aqui ó, dominância, do Bitcoin, claro, é em 54%, mostra-se o Ethereum em 12,43%, né, então, aqui, hoje, no momento da gravação, o Bitcoin, mostra-se com 95.778, né, no momento da gravação, claro, é renda variável, mostra-se, ainda, a Bullish, com 79% aqui, ponto interessante, para ser observado, a preocupação de vários amigos, observando aí, a abertura do trabalho do mês, a, referente a dezembro, né, onde tivemos uma euforia, a, bem interessante, o mês, é, de novembro, vamos buscar aqui, também, o gráfico, pela parte do mensal, para que a gente possa, já, estar mostrando para os amigos, ou seja, essa euforia, como falei para vocês, o mês, compradora, né, no mês, a, aqui, de novembro, e agora, estamos aqui, claro, dia 3, de dezembro, né, esperaremos aí, o fechamento aí, da semanal, primeiro, é, domingo, né, para que a gente possa estar vendo, né, alguns pontos, que são interessantes aqui, para o nosso estudo, na parte do semanal, aqui, já mostrando para os amigos, né, então, tivemos a semana anterior, aqui, ó, movimento vendedor, imprimindo a força, como você vê aqui, ó, mas, no domingão, aqui, tivemos movimento comprador, ficou todo esse pavio, aqui, ó, comprador, a, no fechamento do semanal, e agora, essa semana, mostra-se para nós, novamente, um outro movimento, a, vendedor, sendo ainda, a, terça-feira, então, é um ponto interessante para ser observados, aqui, claro, até o domingo, né, então, muitos aí, falando a respeito, que ela pudesse voltar aqui, ó, tivemos o toque, a, de vendendo 90.837, né, isso, na semana anterior, então, movimento, de uma certa briga, uma lateralidade, né, junto, aqui, ao Bitcoin, conversão, o SDT, então, muitos amigos perguntam a respeito de Bitcoin, cotação, hoje, estamos no momento de gravação, com 95.642, né, já pegando aqui, também, outro ponto, a, de nosso interesse, para ser comentado aqui com os amigos, claro, já falando a respeito, aqui, né, da dominância do Bitcoin, é, estamos na expectativa, aqui, é, que a Ethereum, também, possa, estar, então, performando um pouco melhor, onde observamos, ela teve uma avaliação, também, nos últimos sete dias, de 9.58%, isso é bem interessante ser salientado, também, 3.628 dólares, né, claro, a nossa carteira está aí, no positivo, é, observando, já, nosso posicionamento, estávamos aí no negativo no começo do ano, por isso, para vocês terem espaço, né, junto à sua expectativa, no mercado financeiro, observando, claro, parte do gráfico, parte relacionada ao projeto, no caso, aqui, voltada à parte da criptomédia, se faz sentido, se tem utilidade, principalmente, se vem, com uma nova narrativa, que também, é, tem impacto, né, cada ciclo do Halving, do Bitcoin, você observa que tem novas narrativas, estamos de olho aqui, em narrativas de Iá, narrativas de meme, para essa, ah, movimentação expectativa, né, para aí o primeiro trimestre e segundo trimestre, ah, do ano de 2025, mas, como falo a vocês, já começa-se o ano 2025, dia 20 de janeiro, tendo, aí, a posse de Donald Trump, foi um simpatizante, aí, da parte das criptomoedas, né, ah, então, vamos aí aguardar quais serão os passos, os próximos passos dele, né, referente a estar aí, ah, fazendo a sua, ah, expectativa de legalização, ah, é, outros tipos focados também, se tornando os Estados Unidos, como ele tinha, ah, falado junto ali, as suas, ah, campanhas, né, sendo o país aí das criptomoedas, então, um ponto interessante para ser salientado, né, e também, XRP, agora, é o terceiro criptoativo de maior valor, né, então, já saltou aqui o Tether, no caso, que vem aí com o lastro do dólar, né, então, um ponto é, bem interessante mesmo, do ativo nessa performance dele, temos aqui, em quinto, a Solana, a Sol, que mostrava, assim, uma certa, ah, movimentação aí, de correção, agora, estamos com o acumulado, nas últimas 24 horas, 5,13%, começando a mostrar um pouco aqui de melhora, no caso, né, legal de ser salientado aqui, as 10 primeiras, principalmente, né, referente, a moeda, claro, da Binance, BNB, mostra-se acumulado aqui, nos últimos 7 dias, de 23,24%, aqui, Dogecoin, eh, saltou uma movimentação bem interessante, agora, também, mostra-se para nós aqui, acumulado, também, de 7,26%, outra, também, que chamou a nossa atenção, aqui, foi a Cardano, né, eh, são as, vamos dizer assim, as Big Cryptos, aqui, entre as 10 mais, né, que estavam aí esquecidas, e, nas últimas, ah, 4, 5 semanas, é um mês, assim, uma semana, tiveram, sim, uma volatilidade, né, bem interessante, positiva, claro, acumulado, então, aqui, performando 27,36%, no acumulado, a USDC, no caso, vem aí, parado com o dólar, também, a Tron, ela fez movimentação expressiva, também, no caso, nos últimos 7 dias, 110,83%, a Valanche, que estamos posicionados, também, na nossa carteira, com 21,76%, e, como estou falando, vocês, de memes, né, estamos aqui, ah, com a Shiba, né, tem uma relevância um pouco maior, junto ao conhecimento público, 23,24%, acumulado nos últimos 7 dias, e, claro, ah, temos aqui, a PP, que também tem uma expressão interessante, junto ao mercado americano, então, estamos posicionados nela, também, no caso, tendo, aí, na semana, ah, um acúmulo, aí, de positivo, 13,66%, mas, ainda está devendo, para nós, aqui, uma expectativa, um pouco mais impactante, né, referente, aqui, a ela, no caso, aqui, também, outras, que estamos, aí, estudando, a SUI, está, em nossa carteira, também, mostra-se, ah, últimos, 24 horas, ah, 11,13%, Uniswap, também, uma das corretoras, que estão em nossa carteira, ah, mostra-se, acumulado, 7 dias, de 37,93%, está brigando, aqui, na casa, dos 15 dólares, né, e, como falei para vocês, referente, a essa outra criptomoeda, que estamos, ah, estudando, também, no caso, né, é a ZRO, que, também, estamos montando posição, é a Layer Zero, Layer Zero, no caso, né, ah, o ativo, aqui, nos chama a atenção, já faz, um período, estamos, aí, posicionados, nela, na casa, dos 4 dólares, né, e, agora, você vê, então, ah, nos posicionarmos, estávamos, aqui, na casa, de 4 dólares, com 50, então, mais ou menos, nessa faixa, de cotação, aqui, e, agora, você vê, que ela teve uma expressão, bem, interessante, aqui, de sua cotação, né, e, agora, estamos, de olho, aqui, ah, muitos amigos, perguntando, a respeito, do ativo, né, ah, que vem, é, com essa nova narrativa, né, nossa expectativa, para as criptomoedas promissoras, 2025, aproveite, coloque nos comentários, como você está vendo o mercado cripto, sua expectativa, para o final do ano, de 2024, já estamos, aí, acreditamos, né, já surfando, uma pequena movimentação, aí, da Out Season, então, a Corrida dos Toros, já começou, para as criptomoedas, né, 2025, expectativa nossa, também, para os dois primeiros trimestres, né, uma certa volatilidade, ah, vendo, aí, possíveis informações de dança das cadeiras, claro, algumas criptomoedas, ah, trocando, aí, eh, de capital, aí, eh, e, você, observando, que se encaixa, ou não, nas movimentações, pode, por que não, estar, aí, performando, um pouco melhor, no caso, aqui, do gráfico semanal, é, mostramos a listagem, junto a Binance, no caso, foi listada a casa de um dólar, né, então, aqui, você já pode estar vendo comigo, ela fez, aqui, quase, 7x, né, da listagem da Binance, então, aqui, é um ponto, como eu falo, vocês, estudarem, observarem, o custo, oportunidade, ou seja, estamos, aí, nos posicionando, em vários ativos, do mercado nacional, no nosso, Ibovespa, né, o mercado financeiro, na B3, mas, estamos vendo, já, há um bom tempo, aí, a possibilidade de estarmos, ah, com todos esses gatilhos, informações, expectativas, do mercado, nada é mais do que expectativa, é, nos posicionando, junto, as criptomoedas, e, claro, estamos, aí, já vendo, a certa lucratividade, ah, junto, ao ativo, como eu falei sempre, pra vocês, né, legal, você estudar, se já consegue, está fazendo diversificação, aqui, um risco, muito maior, mas, você, pode, estar, rebalanceando, a sua carteira, ou seja, na hora, que está, observando, ações, com potencial, é, positivo, no caso, sobrando lucro, você, pode, estar, aí, é, tirando, né, e, levando, para outros ativos, que, estão, aí, para trás, do movimento, ou seja, aumentando, as posições, com o próprio dinheiro, do mercado, né, e, vice-versa, no parte, de criptomoedas, bombando, parte de ações, que, estão, com, com suas, operações, ali, interessantes, né, dando margem, né, você, claro, se se encaixa, em estratégia, como nós, aqui, fazemos, rebalanceamento, tiramos, da parte de criptomoedas, colocamos, em ações, e, depois, vice-versa, já, há, alguns anos, né, então, acreditamos, aí, que, se você, está, de olho, no mercado financeiro, quer, estar, aí, é, sempre, como eu falo, é, de olho, em, como potencializar, seu capital, tem, que, estar, ah, vendo, né, todas, essas, possibilidades, para, que, você, possa, estar, sempre, ah, vivo, no mercado, né, então, aqui, é, observado, como eu falei, vocês, movimentação, junto, as, R.O., é, que, mostra-se, então, com, 6 dólares, e 12 centavos, no momento, da gravação, então, o Bitcoin, como eu já falei, para vocês, chama, a nossa, atenção, aqui, na movimentação, aqui, já tivemos, semana, passada, uma, uma, correçãozinha, a casa, de, 90 mil, 837, depois, de, toda, essa, corrida, você, observa, comigo, aqui, ó, então, é, saudável, ter, aí, movimento, de, uma, correçãozinha, movimento, lateral, para, que, a gente, possa, ver, a, toda, aí, a, expectativa, do mercado, como, um, todo, né, para, ah, essas, próximas, pernadas, aí, que, esperamos, não, sabemos, quando, irá, acontecer, mas, como, falo, vocês, o mercado, sempre, vem, de, expectativas, obrigado, obrigado, pela, parceria, de, vocês, amigos, até, o próximo vídeo. Tchau.